Vai comer filhão! É isso aí galerinha do Negames Dark 1 No vídeo de hoje estarei ensinando a vocês a estar fazendo um fliperama Mas não um monstro como esse daqui Vamos estar fazendo um fliperama pequenininho Igual esse que está aparecendo aí na tela Estarei dividindo esse vídeo em quatro partes A primeira parte, os materiais que estão separando Que são as lavancas, o sistema da televisão Os aparelhos, vamos estar separando aí E depois, vamos estar separando do aparelho Segundo, vamos estar tirando as medidas passando para a madeira Fazendo um balde e depois recortando Terceiro, estaremos encaixando ele aqui Colocando a parte Quarto, colocando o sistema nele E quinto, como está brincando, dando aula jogando Galerinha, vocês falam só de falar aí Quando falamos de vídeo tutoriais Se pense que é em Negames Dark 1 Porque aqui você aprende muito Então vamos lá nos seguintes materiais comigo Anota aí galerinha Estaremos usando aí Para estar fazendo o nosso fliperama Este aqui não está completo ainda Para fazer o WMG Estaremos usando aí Controle do fliperama Você pode estar usando uma televisão Ou um monitor Ok? Estaremos usando também Controle de videogame de Playstation 2 Essa é a versão que estou fazendo aqui Essa é a versão mais barata Como o canal não está monetizado ainda Então não tem esse luxo A gente vai gastando dinheiro assim não Estarei usando aqui um monitor De televisão E vou usar também galera Um Playstation 2 É isso mesmo Vou estar usando o Playstation 2 Para estar fazendo esse fliperama Não vou comprar o Raspberry Pi Não vou comprar ainda Porque vai montar Cagando dinheiro Nem me for na bunda Com nota de 2 reais Ou Nota de 200 reais E Estarei montando um fliperama para vocês galera Porque vocês merecem Já fazemos cadeira gaming Já fazemos simulador de corrida E damos muito mais Então Não está dividindo esse vídeo Em passo a passo No vídeo de hoje É só separar o material Para vocês Então É isso aí Separem o material galera Porque vamos estar fazendo Vamos estar usando também Dois controles Dois controles Dois controles De Playstation 2 Sem placa Porque vamos estar fazendo Tipo um hackeamento Do descontrole Encaixando o sistema Como está fazendo algo assim Olha Está vendo aqui Cuchil Vocês podem fazer Cuchil está tudo aqui assim Olha Tudo aqui Ele vai ser interligado Por aqui Isso aqui é muito simples De fazer galera Depois Se na passo a passo Direitinho Só fez uma contribuição De vocês Que é seu like E vocês ativando Sua notificação Então Vocês estarão aprendendo A fazer um fliperama Aqui no canal do Youtube Da Lan Gamers Dark One Então Deixe seu like Se inscreva no canal E ative sua notificação E Vou continuar jogando Então É isso aí É isso aí Se vocês querem aprender Já dê Se vocês querem aprender Se vocês querem aprender Já dê aquele like E se inscreva aqui no canal Porque aqui você vai estar aprendendo A estar fazendo o seu fliperama Então O vídeo É esse aí Essa feira Eu peço a vocês desculpa Parar a correria Mas deixe seu like Porque esse canal vai crescer Com o sentido de vocês Nós vamos produzir várias coisas maneiras Então Vamos lá para o próximo vídeo E aí E aí